Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero mostrar pra você como fazer o efeito de cimento queimado em alguma parede aí da sua casa. Esse efeito é muito simples de fazer, qualquer pessoa consegue fazer, o material é barato e você não precisa de nenhuma ferramenta especial pra fazer. Então se você quer redecorar algum ambiente, quer dar uma diferenciada em uma parede da sua casa, o efeito de cimento queimado é uma ótima alternativa. Acompanhe o vídeo pra aprender como faz. Bom, eu vou dividir o meu vídeo em duas partes. Agora pra começar eu vou explicar pra você o material que eu usei, as ferramentas que eu usei e como eu fiz o efeito, como fazer o efeito na parede. Depois no final do vídeo eu vou passar algumas dicas pra você economizar uma grana na hora de comprar o material e as ferramentas e também pra facilitar ainda mais o seu trabalho, deixar o procedimento ainda mais simples. Pra começo de conversa, que material que eu utilizei aqui? Eu usei massa acrílica pra fazer o efeito aqui na minha casa. Existem nas lojas de tintas misturas prontas que se chamam efeito cimento queimado. Elas são mais caras e um pouco mais difíceis de aplicar. Então por isso que eu optei pela massa acrílica, por eu não ter tanto conhecimento e também pela questão do custo do material como um todo. Então massa acrílica você consegue fazer efeitos bem bacanas aí nas paredes da sua casa. Você pode usar também a massa corrida, só que não pode ter nenhuma possibilidade de ter umidade na sua parede, senão vai estourar, vai dar bolha, vai desmanchar, vai descascar e você vai ter problemas pra manter essa parede. Então via de regra, massa acrílica que ela é muito mais resistente. Ferramentas que você vai precisar, olha só, é isso aqui ó, uma espátula pra você limpar a desempenadeira, pra você pegar a massa dentro da lata, dentro do recipiente. E você precisa de uma desempenadeira de metal lisa com os cantos arredondados. Isso é fundamental, porque se ela tiver o canto aqui em quina em 90 graus, quando você passa na parede esse canto risca. Então é muito mais difícil de você acertar o efeito, de você conseguir fazer um efeito bacana, se ela não tiver os cantos arredondados. Além disso aqui, você vai precisar de um recipiente pra você colocar a massa dentro pra aplicar. E você vai precisar de fita crepe pra fazer o isolamento da área que você vai aplicar essa massa, esse efeito na parede. Além disso, a gente vai usar lixas também, mas depois eu explico as gramaturas e como que vai ser feita a utilização das lixas. Bom, vamos lá, pra começar a aplicar o efeito, a primeira coisa que você vai fazer, isolar toda a área que você vai fazer com fita crepe. Como assim? A divisória lá entre a parede e o teto, por exemplo, entre o roda-forro, você coloca uma fita crepe pra não pegar a massa lá no teto, na laje, no roda-forro da sua casa. Nas laterais também, se você tem uma quina de paredes, você vai fazer o efeito em uma delas só. Na parede que não vai ter o efeito, você passa uma fita crepe na borda pra não lambuzar com massa. Esse efeito é muito aplicado atrás de televisores, por exemplo, como se fosse um painel, assim, na vertical, então em toda a altura da parede. Nesse caso, você isola, você passa uma fita crepe pra dividir a área que vai ter a massa e a área que não vai ter. Eu fiz aqui na cabeceira da cama, então fez até 1,20m, mais ou menos de altura, 1,30m. Então, eu isolei, passei uma fita crepe ali, medi, passei um risco e passei uma fita crepe pra dividir pra massa não lambuzar a parte de cima e ficar bem certinha a divisão do efeito. Então, você isola toda a área que você vai fazer usando fita crepe. Depois, na sequência, você pega um pouco da massa que você comprou, coloca num recipiente de fácil acesso, com uma boca mais larga pra você ter acesso, e daí você vai começar a aplicar essa massa na parede com a desempenadeira. Pra aplicar na parede, como que funciona? Você pega com a espátula um pouco da massa no recipiente, coloca na desempenadeira e daí você começa a fazer a aplicação. Você dá aí umas duas, três passadas na parede, essa massa vai se espalhar na desempenadeira e usando a espátula você limpa a desempenadeira pra facilitar a aplicação, coloca de novo a massa na ponta, na borda da desempenadeira e segue aplicando. Então, pega uma porção, coloca na desempenadeira, aplica, passa umas duas, três vezes na parede, limpa, coloca de novo a massa na desempenadeira e segue fazendo a aplicação. Esse é o processo que você vai fazer pra toda a parede. Pega uma porção de massa, coloca na desempenadeira, passa duas, três vezes, limpa, coloca na desempenadeira, passa mais duas, três vezes, limpa, coloca na desempenadeira e vai seguindo fazendo o efeito. Os movimentos que você vai fazer com a desempenadeira vai depender do efeito que você quer depois de pronta a sua parede. Se você quer com detalhes em semicírculo, por exemplo, você vai aplicando com a desempenadeira em movimentos circulares. Se você quiser detalhes retos, você vai fazendo movimentos retos com a desempenadeira e se cruzando de um lado pro outro, pra cima, pra baixo, em diagonal, daí você vai definir como você quer esse efeito. Depois eu faço uma dica pra você testar isso antes. Quando você termina essa primeira demão de massa, você vai deixar secar por quatro horas, por oito horas, ou de um dia pro outro, daí depende de como é o clima aí na sua região. Depois que a massa estiver seca, você vai lixar pra remover todas as imperfeições, pra tentar deixar o mais lisa possível essa parede. Eu uso, nessa primeira passada de lixa, uma lixa 180 ou 220, porque ela precisa desbastar um pouco mais. E não faz mal se ficar os riscos da lixa na parede nesse momento, porque a gente vai aplicar uma segunda demão. Então, aplicou a massa, esperou secar, lixa toda a parede com lixa 180 ou 220, pra você fazer o nivelamento da superfície, pra você deixar a parede lisa, pronta pra receber a segunda demão. Depois que você lixou, você precisa limpar com um pano molhado pra remover a poeira da parede, porque senão não vai grudar a próxima demão de massa. Depois que você limpou a parede, você vai aplicar a segunda demão de massa. Agora você tem que ter um cuidado um pouco maior pela questão do acabamento, tentar não deixar tanto degrau, tanta emenda, tentar deixar o mais uniforme possível na questão da altura da massa que você está aplicando na parede, mas a forma de aplicação é exatamente igual da primeira demão. Com a diferença que, se você aplica a massa na parede, depois que você aplicou, você passa a desempenadeira com um movimento um pouquinho mais rápido, você vai ter um acabamento melhor. Mas funciona da mesma forma, você pega porções de massa com a espátula, coloca na desempenadeira, aplica na parede, depois que você aplicou, você pode passar a desempenadeira limpa um pouquinho mais rápido, pra você tirar o excesso, pra você deixar a massa lisinha, e você vai fazer isso pra toda a parede novamente, agora tomando um pouco mais de cuidado com a questão do acabamento. Novamente lembrando, o efeito vai ficar da forma que você fizer os movimentos de desempenadeira. Se você fizer movimentos circulares, o efeito vai ficar com riscos, digamos assim, em forma de semicírculo. Se você fizer movimentos retos, o efeito vai ficar com riscos retos depois na parede. Agora que você aplicou a segunda demão de massa em toda a parede, de novo você precisa esperar secar, pra que você possa finalizar o efeito. Aí depende de novo do clima da sua região, 4 horas, 8 horas, ou de um dia pro outro. Quando a massa estiver seca, vem a finalização do efeito com lixa de novo, só que agora você tem que tomar cuidado, porque a parede não pode ficar toda arriscada, o acabamento tem que ficar perfeito. Na segunda demão, na finalização, você vai lixar com uma lixa 400, que é uma lixa bem fininha, pra você abrir o efeito, como eu costumo chamar, ou seja, realçar aqueles riscos que a desempenadeira deixou na aplicação da massa. Então, usando o lixa 400, você vai lixar toda a parede, toda a parte onde você aplicou a massa, que já está devidamente seca, e você vai ver que o efeito vai se realçando conforme você vai lixando. Depois que você lixou toda a parede, novamente você vai limpar com um pano molhado, pra remover todo o pó, toda a poeira do lixamento, e você vai ter o seu efeito finalizado. Quando você limpa, até parece que o efeito some da parede, mas não se preocupa que quando secar a umidade do pano, o efeito volta, aqueles riscos que ficaram do lixamento, da aplicação da massa, eles vão voltar pra parede e vai ficar um efeito bem bacana depois de pronto. Bom, agora que você já aprendeu o passo a passo, tudo bonitinho, já sabe como aplica, como finaliza o efeito, vamos às dicas que eu prometi lá no começo do vídeo. Pra você que tem medo de fazer isso e estragar a parede da sua casa, porque você nunca fez, porque você não tem experiência, porque você não sabe como aplicar, a dica é a seguinte, pega um pedaço de compensado velho, um tapume de obra, que você consegue facilmente até no lixo, escolha uma parede lá no meio do seu quintal, lá de fora da sua casa, e aplica a massa nesse pedaço de madeira, pra você pegar a prática da desempenadeira, de aplicar, pra você ver como vai ficar o efeito depois de pronto. Então testa lá um quadradinho de meio metro, em um pedaço de madeira, ou numa parede que fica escondida nos fundos da sua casa, pra você testar isso antes e só depois de fazer na parede definitiva. Não tem um pedaço de compensado, de tapume, uma forma de você testar? Começa a aplicar o efeito sempre numa parte que vai ficar escondida da sua parede. Vai fazer no painel de TV que vai um rack, que vai um móvel na frente? Faz atrás do móvel antes. Vai fazer uma cabeceira de uma cama no quarto? Faz a parte que vai ficar atrás do box. Depois você faz a parte aparente. Então sempre tenta testar antes ou fazendo uma parte que fica escondida, pra você pegar um pouco de prática e depois onde fica aparente, o efeito vai ficar perfeitinho, tudo bonitinho como você espera. A segunda dica é em relação à cor da massa que você vai aplicar na sua parede. Tem duas formas de você escolher uma cor. Uma delas, você vai lá na loja de tintas, olha no catálogo, escolhe uma cor e pede pra pessoa lá da loja de tintas preparar a massa naquela cor do catálogo. Então ela mistura na máquina, você chega em casa, pega a massa e aplica na parede. É só o que você tem que fazer. Ela vem prontinha na loja pra você. É um pouquinho mais caro, mas fica perfeito e você pode ir lá e pedir uma segunda lata. Vai ficar perfeita do mesmo jeito, com a mesma cor, com o mesmo padrão. Então você pode fazer várias vezes e vai ficar sempre no mesmo padrão. A outra forma de você chegar na cor que você quer é comprar a massa branca, que quando você compra por padrão a massa acrílica é branca. Então você compra a massa branca e você compra aqueles potinhos, aqueles tubinhos de corante de tinta. Então você compra lá na loja de tintas o corante que você quer, mistura com a massa branca e você faz então a cor que você quer pra fazer a parede. Nesse caso você tem que cuidar pelo seguinte, cada vez que você for misturar a massa com corante, você tem que fazer a quantidade suficiente pra preencher toda a sua parede, pra não dar diferença de tom de corpo. Cada vez que você vai misturar vai ficar um tom um pouquinho diferente, nunca vai ficar padronizado, então atenta pra isso. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma das possibilidades? Quando você compra pronto, você só chega em casa e aplica, e você tem certeza que vai ficar um padrão uniforme de cor, e se você quiser uma segunda lata da mesma cor, você vai lá e pede, eles vão fazer e vai ficar exatamente igual. Se você compra o corante, cada vez que você mistura vai ficar um tom um pouquinho diferente, nunca vai ficar exatamente igual. Então isso você tem que ter em mente. A vantagem é que se você quer fazer várias paredes com cores diferentes, por exemplo, quer fazer uma na sala, uma no quarto, e uma no quarto de hóspedes, por exemplo. Então você pode comprar uma lata grande de massa branca e três tubinhos de corante, e você faz em casa do jeito que você quer. As duas possibilidades tem prós e contras, daí você tem que pesar e ver o que é melhor pra sua necessidade. Dica número 3, o acabamento da parede antes de se aplicar a massa. Quando você tem uma parede com reboco de areia, ela tem muito mais imperfeições normalmente do que uma parede de gesso, uma parede que já tem massa corrida ou algum outro tipo de efeito. Então se você vai aplicar numa parede com reboco de areia, a primeira de mão eu sugiro que você aplique mais espessa, mais grossa, pra você tirar as imperfeições da parede, pra depois na segunda de mão você fazer realmente o efeito do cimento queimado. Então primeiro você nivela, você regulariza a parede, pra depois você aplicar o efeito propriamente dito. Se você tem uma parede de gesso ou já tem massa corrida, por exemplo, a primeira de mão você pode aplicar bem fininha, o mais fina possível, e na segunda de mão você faz o efeito. Quando a parede é bem regular, você gasta muito menos massa. Quando a parede é de reboco, você gasta mais massa pra fazer o efeito. Última dica agora sobre a desempenadeira. Talvez você já tenha uma desempenadeira em casa com os cantos quadradinhos, retinhos aqui. Era o meu caso. O que eu fiz? Eu peguei a minha desempenadeira e arredondei os cantos dela aqui, com uma lima, fiz o acabamento, tudo bonitinho, e em uma parede que eu fiz o efeito aqui em casa eu usei essa, que eu comprei especificamente pra aplicação dessa massa, que é a indicada, e na outra parede eu usei aquela que eu adaptei, que eu arredondei os cantos. E o resultado foi exatamente o mesmo. Então se você já tem uma desempenadeira de metal em casa, que ela é com canto quadradinho, arredonda de um dos lados e usa sem problema nenhum, e você já não precisa gastar dinheiro pra comprar mais material. Bom pessoal, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e acima de tudo que você se sinta confiante pra fazer esse efeito aí na sua casa. Pode ter certeza que você consegue, mesmo que você nunca tenha feito nada parecido. Seguindo as dicas que eu passei aqui no vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Se tem alguma dúvida que você tem em relação a esse efeito, que eu não respondi nesse vídeo, deixe um comentário aqui logo abaixo, dentro daquilo que eu puder e que eu souber, eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. No mais, muito obrigado por acompanhar o meu trabalho aqui no canal, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.